Olá, a TV Folha começa agora mais um programa da série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O nosso entrevistado de hoje é o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que tem 72 anos e é candidato pelo MDB. O Henrique Meirelles foi também ex-presidente do Banco Central no governo Lula e foi presidente internacional do Bank Boston. Estou aqui para entrevistá-lo nesta tarde com o Fábio Zanini, que é editor de poder no Caderno de Política da Folha. Boa tarde, Henrique. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Prazer estar aqui conversando com vocês e com os telespectadores da TV Folha e depois os leitores, muito importantes. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu faria ao senhor é sobre um pouco as expectativas que haviam em meados do ano passado, final do ano passado, de que a economia, o senhor era ministro da Fazenda, ela ganharia um torque, uma força suficiente nesta altura do campeonato, estamos agora em maio, para dar uma boa chance para o candidato governista, que a economia estaria rodando aí perto da eleição 4%, fechando o ano a 13%, etc. E parece que essas expectativas não estão se confirmando muito. O maior banco do Brasil, o Itaú Unibanco, rebaixou de 3% para 2% a expectativa de crescimento deste ano e aumentou um pouco também a previsão do dólar. Eu queria ouvir o senhor um pouco do que está acontecendo na economia para dar essa rateada e o impacto disso no cenário eleitoral governista. Bom, em primeiro lugar, é normal que nesse período ocorra alguma avaliação da expectativa do nível de confiança do investimento, que influencia um pouco a economia, que é algo que inclusive eu já disse várias vezes nos últimos meses, inclusive durante o correio do ano passado, que é o processo eleitoral. Não há dúvida de que a própria perspectiva de algum candidato que não vá prosseguir essa agenda de reformas, de modernização, possa gerar algum nível de insegurança e, portanto, que pudesse haver algum ajuste. O ajuste não é muito diferente daquilo que eu já esperava. Quer dizer, existiu sim a previsão de uma casa relevante, agora a maioria ainda dos analistas ainda está aí entre 2,5 e 3, que aliás foi a previsão do Ministério da Fazenda para o ano. Eu não tinha essa previsão de chegar em outubro a 4, no ritmo de 4. Não. Eu achava que poderia estar aí no ritmo de 3, 2,5 a 3, que é um ritmo muito bom, principalmente para o país que estava numa recessão de 3,5. Eu acho que essa é uma recuperação gradual, que vai cada vez mais tendo consequências. A inflação já está baixa há um bom tempo. A inflação do ano passado foi a mais baixa da história e isso tem um efeito muito grande na sensação de bem-estar da população e também no padrão de renda, que é uma coisa que vai devagar. E a recuperação do emprego, que é só para terminar, que apesar do índice de desemprego não estar mostrando isso, porque existe um grande número de pessoas que entram no mercado de trabalho já encorajadas pela recuperação da economia. Mas foram criados 2 milhões de novos empregos no Brasil nos últimos dois anos e a expectativa é de mais de 2 milhões esse ano. Então, eu acho que é um ritmo bom. Mas o que o senhor está dizendo é que a culpa por esse soluço é da eleição e dos candidatos não confiáveis e não de eventuais erros ou exageros da política econômica? É isso? Assim, não há dúvida. O senhor não está adotando o mesmo discurso que foi usado contra o Lula em 2002, que foi usado contra a Marina em 2014? Quer dizer, os opositores ameaçam o legado econômico, vai faltar comida no prato dos brasileiros, que foi usado contra a Marina? Ou se Lula vier é o caos, como foi dito pelo Jorge Soros? O senhor não está repetindo esse discurso? Não. Absolutamente não. Eu, por exemplo, na época do Lula, eu discordava da política econômica histórica que tinha sido proposta, mas evidentemente durante o processo eleitoral já tinha existido a carta aos brasileiros, tanto que eu fui logo depois da eleição convidado por ele para ser presidente do Banco Central. Mas o que eu quero dizer é que as propostas coisas feitas por alguns candidatos falam por si só. Não é uma questão de falatório, de rótulos, como você está descrevendo que houve em eleições passadas. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que os candidatos que propõem eliminar o teto de gastos e voltar ao país a ter um aumento de gastos públicos sem controle. Bom, isto aí fala por si só. O Brasil já viveu essa experiência, entrou em recessão, inflação alta e juros altos. A economia começou a recuperar, a confiança começou a recuperar quando se estabeleceu o teto de gastos. Elimina o teto de gastos, nós temos aí uma volta imediata, uma época dessa, daquele tipo. Restrições à proposta de reforma da Previdência. Não fazer algo leve ou não fazer. A mesma coisa. Voltar atrás e uma série de outras mudanças, inclusive na trabalhista, etc., e outras coisas. Bom, são propostas que falam por si só. Eu não preciso dizer nada. Você está se referindo a quais candidatos? Oi? A Marina fala do teto, com clareza. O Ciro fala em algumas mudanças aí, algumas alterações aí, exatamente nessas reformas feitas. O Bolsonaro tem um histórico de votos, digamos, numa linha mais intervencionista e estatizante. Então, eu acho que as posições dos candidatos falam com clareza. Não é uma questão de rotular. Basta ler o que eles estão dizendo e presenciar, ouvir e estar claro isso e chegar às conclusões adequadas. Senhor ministro, o senhor é candidato do PMDB, do MDB, que é o mesmo partido do presidente Temer e é o presidente que encampou aí essa agenda de reformas da qual o senhor participou. Agora, muita gente acha que o fato do governo ter aprovado o teto, ele só funcionaria se tivesse vindo na sequência à Previdência. Ou até que a Previdência teria que vir antes do teto. Porque agora nós estamos aí numa situação em que há o limite do teto e a reforma da Previdência não passou, no governo Temer, no qual o senhor estava. Como é que o senhor avalia essa crítica, né? E como é que vai resolver isso? O senhor acha que há clima depois da eleição para aprovar a Previdência? Em primeiro lugar, acho que sim. Eu acho que a reforma da Previdência com ou sem teto é uma necessidade e uma inevitabilidade. Haja visto o que aconteceu em países que não fizeram essa reforma, tipo Grécia, por exemplo, em que num certo momento o governo quebrou, a Previdência quebrou e eles tiveram que cortar o valor da aposentadoria dos já aposentados. Não foi suficiente, cortaram de novo. Cortou 14 vezes. É uma barbaridade. Então, se nós olharmos a trajetória de evolução da despesa da Previdência, a questão não é quando será feita ou se será feita. É quão rápido ela terá que ser feita no futuro e quão radical vai ter que se atrasar muito. No fundo, é a única questão. Então, esse é um ponto que é bom deixar claro porque é uma questão matemática. Não há nenhuma questão de discussão política. Agora, em dito isso, existiu-se a discussão se era o momento de fazer isso nesse governo. Mas no próximo governo, não tem dúvida. O próximo presidente, independente de quem for, tem que enfrentar esse problema para ter condições de governar. No entanto, eu acho que o teto foi fundamental por duas razões. Em primeiro lugar, porque é uma motivação sinalizadora importante, primeiro para a economia voltar a crescer. Foi feito e houve uma recuperação rápida da confiança, a economia voltou a crescer, criar emprego etc. Segundo, ele coloca com muita clareza a necessidade de fazer a reforma da Previdência. Eu acho pouco provável que uma situação inversa fosse funcionar. Nós estaríamos até agora discutindo a reforma da Previdência não teria feito o teto e a economia estaria ainda numa situação muito difícil. Por quê? Porque a Previdência é normal que seja uma discussão extensa e controvérsia em qualquer lugar do mundo. Se você acompanhasse a reforma da Previdência, foram feitas em diversos países. É normal isso e é correto, tem que ser. Ela afeta a expectativa das pessoas e a aposentadoria, etc. Esse é o primeiro ponto. Segundo, voltando à questão do teto. O teto tem um mecanismo que é pouco entendido ou analisado, que são os mecanismos autocorretivos do teto. Isto é, se por ventura o teto for violado no futuro, então existem mecanismos autocorretivos. Por exemplo, paralisação completa de qualquer possibilidade de aumento do servidor público, por exemplo. Então, nominal, o que é fortíssimo. Subsídios, proíbe concessão de subsídios novos, etc. E qualquer reajuste. Uma série de medidas que são fortíssimas e que, evidentemente, só elas em si garantem o funcionamento do teto. Agora, evidentemente que a solução necessária, num determinado momento, será fazer as reformas. Ministro, o senhor está preparado para defender o governo Temer durante a campanha? Sim, não há dúvida. O governo é um governo que tirou o Brasil da maior recessão da história e o país voltou a crescer. É um governo que está fazendo as reformas fundamentais que são necessárias para o Brasil. Eu fui ministro da Fazenda, fui parte integrante desse processo de mudanças, de reforma e de recuperação do país. E isso está em andamento. Então, eu acho que isso não é uma questão de defesa do legado, meramente. Isso é uma questão, simplesmente, de mostrar a realidade, o que está acontecendo no país e os resultados do trabalho dos governos. Então, quando o senhor, ao defender o governo Temer, o senhor não teme se abraçar a essa enorme impopularidade do governo Temer? Isso, por uma campanha, são números muito pesados, né? Eu acredito, em primeiro lugar, que esse esclarecimento que será possível durante a campanha, particularmente nos programas de televisão sobre o que está acontecendo no país, sobre tudo o que foi feito, etc., eu acho que terá um efeito decisivo sobre esses aspectos todos. Segundo, sim, defendo, acho que esse governo está transformando o país e participei com muito orgulho e também do trabalho que foi realizado. Agora, é importante também mencionar que eu trabalhei oito anos no governo do Lula e foi também um trabalho muito bem sucedido. E, antes disso, eu fui presidente de uma grande organização internacional no exterior. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a minha trajetória, ela é inquestionável e, evidentemente, vamos falar sobre isso também. Em resumo, eu não vejo grande problema nesse aspecto. Eu acho que é tudo uma questão de levar um nível de informação. E pesquisas qualitativas que nós temos feito mostram isso. Agora, ministro, uma das preocupações que a gente observa aí com o presidente Michel Temer, neste momento, é uma preocupação com os seus enroscos jurídicos. Ele escapou de duas denúncias no Congresso, naquelas votações, e tem mais inquéritos aí sendo encaminhados. A pergunta que eu faço é, o senhor está afiliado ao PMDB, ele é do PMDB. Se ele desistir da candidatura, o senhor vier a ser presidente, o senhor daria um cargo para o Michel Temer ficar livre do fórum, ficar protegido com o fórum especial, por exemplo? Porque ele vai perder sendo ex-presidente. Eu acho prematuro para estarmos agora discutindo cargos do governo. Mas isso é importante no caso dele, porque sem um cargo ele está enrolado com a justiça. Em primeiro lugar, eu acho que ele tem argumentos que estão sendo levados pelos advogados, tem defesas que ele julga sólidas, etc. Eu acho que isso faz parte do processo jurídico normal do Brasil. E eu acho que o crescimento de cargo se dará por mérito, por meritocracia, como eu tenho feito em todos os cargos públicos ou privados onde eu tive. Seja, por exemplo, no Banco Central ou no Ministério da Fazenda. Quando eu entrei no Ministério da Fazenda, por exemplo, nomeei a equipe, isso foi chamado pela imprensa do time dos sonhos, era o Dream Team. Banco Central também. Então, eu tenho como histórico grande acerto na escolha de equipes, etc. E eu tenho certeza que, caso seja eleito, esse será também o resultado e a experiência. Ministro, quinta-feira dessa semana completa-se um ano do escândalo do JBS, do caso ter vindo à tona. Como é que o senhor avalia esse episódio, especialmente o comportamento do presidente Michel Temer? Por exemplo, entendo que na época o senhor não podia falar muito, o senhor estava no governo, o senhor era ministro, não era muito a sua área, mas agora o senhor está livre desse cargo, digamos. Como é que o senhor avalia, por exemplo, o comportamento dele ao receber o empresário Wesley numa conversa fora da agenda às 11 horas da noite, no Palácio do Jaburu, tendo aquelas conversas, no mínimo estranhas? O senhor, se fosse presidente, teria feito algo diferente? Olha, eu tenho por hábito não ter opiniões sobre o que eu faria ser. O meu histórico, as decisões que eu, de fato, tomo falam por si. Então, é isso onde eu me abstenho muito de ficar julgando por aparências. Ele me diz que as gravações, na realidade, não foram exatamente assim, que houve imprecisões, etc., etc. E eu acho que tem todo um processo judicial em andamento em que ele tem lá a defesa que está sendo feita por advogados competentes, etc. Eu acho que isso é um desenvolvimento normal das instituições brasileiras e do Estado de Direito, absolutamente normal. No meu caso, o que eu faria ou deixo de fazer, eu prefiro olhar aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu tenho feito na minha história, que fala por si só. Mas o senhor achou as explicações dele convincentes? Dele, presidente, teve? Olha, em primeiro lugar, o que ele me diz faz sentido. Agora, obviamente que isso aí vai depender da... Ele está mostrando todos os fatos, etc., na justiça. Eu não pretendo ocupar o papel do sistema judicial, tá certo? E, para isso, existe toda uma estrutura institucional. E mais, eu sou contra a politização da justiça. Eu acho que o sistema judiciário tem que ser apolítico. Isso é a minha opinião. E se basear nos fatos. Isso é que é importante. Agora, a minha experiência com ele de trabalho é a melhor possível. Ministro, o governo Michel Temer está com peças publicitárias na televisão e o senhor está aqui defendendo o legado do governo dele. No entanto, quando a gente olha tanto a candidatura dele como a sua própria e outros aliados, até a do Rodrigo Maia, etc., são candidaturas que estão ali com números inexpressivos nas pesquisas. Como é que o senhor contrapõe esse fato ao discurso de que o país melhorou muito, etc.? Quer dizer, parece que isso não está colando junto à sociedade, né? Olha, em primeiro lugar, existe, de fato, uma questão de percepção. Primeiro, uma questão é um fenômeno meramente econômico, social e internacional, que é aquilo que é a sensação de bem-estar da população. A sensação de bem-estar da população, ela demora um pouco mais de tempo para ocorrer do que a mera recuperação dentro dos números. Já recuperou o varejo aqui, já recuperou a produção industrial ali, etc., etc., o PIB, as previsões saíram de recessão, agora vão crescer 2,5 ou 3, ou o que for. A sensação de bem-estar, ela vai subindo gradualmente. E eu acho que isso está e estará ocorrendo e ficará mais patente e mais perceptível à frente. Segundo, eu acho que, no meu caso específico, as pesquisas, inclusive, mostram isso, é o seguinte. Em primeiro lugar, o número de pessoas que conhecem o meu trabalho, etc., o percentualmente da população é baixo. Para você ter uma ideia, uma das pesquisas mostrou, por exemplo, que menos de um terço dos brasileiros sabe o que faz o Ministro da Fazenda, muito menos até que ponto ele é ou não responsável pelo crescimento econômico ou pelo mau desempenho da economia. No meu caso, o crescimento. Agora, no momento em que isso é mostrado, e no meu caso é muito mais do que isso, por toda a minha história, o efeito é muito forte. Então, no meu caso, o que acontece? Um nível de conhecimento muito baixo. Então, é normal. Ninguém vai declarar a intenção de voto em quem ele não conhece. Muitas vezes nunca ouviu falar. Agora, no momento em que vê, vê a história, vê os fatos, e no Brasil nós temos um sistema muito interessante. Quer dizer, durante todo o período pré-eleitoral, vamos chamar esse período assim, as restrições de divulgação de todos esses fatos são muito grandes. Não se pode fazer, como muitos países, comprar tempo na televisão, mostrar isso. Não existe isso no Brasil. E, no entanto, durante o período eleitoral, tem um mecanismo muito poderoso que é o tempo de propaganda eleitoral na televisão. O partido tem bastante. O partido tem bastante. Então, os testes qualitativos das pesquisas que fizemos mostram que, no momento em que se mostra isso, eu que olhei e analisei essas pesquisas, encomendei várias, para tomar minha decisão antes de sair do Ministério da Fazenda, eu concluí que as minhas chances de ganhar a eleição são muito grandes. portanto, eu tomei essa decisão baseada nisso. Ministro, queria voltar num ponto aí, falando de JBS. Esse caso, esse escândalo respingou um pouco no senhor, pelo fato do senhor ter trabalhado para os irmãos Batista. No caso, o senhor estava aí participando da implementação de um banco. Queria que o senhor explicasse um pouco essa relação sua com os irmãos Batista, como é que foi esse contrato, esses valores que o senhor recebeu e se isso, de uma certa maneira, não pode constranger o senhor, haja vista o que aconteceu e como esse escândalo que se revelou tomou proporções tão grandes. Não, de maneira nenhuma. Eu olho isso com toda tranquilidade e falo sobre isso com toda tranquilidade em todos os cenários e com todos os tipos de interlocutores, sem maior problema. Primeiro, a grande parte da minha carreira, onde eu fiquei quase 30 anos, foi no Banco de Boston. Brasil, uma empresa multinacional, reputada, onde eu cheguei a presidente do Banco do Exterior, coisa inquestionável. Fiquei quase 30 anos. Depois, presidente do Banco Central do Brasil. Quando eu saí do Banco Central, depois da quarentena, eu, em primeiro lugar, assumi a presidência do conselho de um grande banco de investimento internacional, que é o Lazara Americas, que eu fiquei até o final, até, de fato, renunciar para assumir o Ministério da Fazenda, que foi a minha função principal. Além disso, eu tive outras funções. Eu fui também membro do conselho do Lloyds of London, uma instituição bicentenária de reputação internacional em Londres. Também instituições nacionais, como por exemplo a Azul, transportes aéreos. E fiz um trabalho de consultoria para uma grande instituição, uma das maiores empresas de investimento no mundo, que é a KKR, na implantação deles no Brasil. E fiz uma consultoria técnica específica para a implantação da plataforma digital do banco, que foi o primeiro banco totalmente digital do país. que foi um projeto muito bem sucedido, totalmente técnico, etc., remunerado de acordo com o contrato que foi assinado antes de ser implementado o projeto, bem como dos demais, seja do Lazara, da KKR e do Lloyds, etc. E isso tudo já foi suficientemente, não só conversado, mas suficientemente investigado. Porque, evidentemente, no momento em que eu decidi me colocar na vida pública, eu estava sujeito a toda sorte de análises e questionamentos e tudo isso foi devidamente analisado e não há problema nenhum, tanto que o assunto desapareceu. Em resumo, não vejo problema agora. O debate político é normal. Me acusam de, mas como o senhor participou do governo Lula, mas como o senhor agora participou como do governo Lula. Vira casaca e tal. Vira casaca. Isso. Debate político é normal. Agora, o meu histórico e o que eu fiz para o cidadão e cidadã brasileiros, agora, no governo Lula, ou antes, no governo Lula, falam por si só. Ministro, a gente sabe muito bem que na eleição só vão para o segundo turno dois candidatos. A gente tem, hoje, o candidato líder nas pesquisas está preso, muito provavelmente não será candidato a presidente da República. Aí, a gente tem, mais à direita, o Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas. E, à esquerda, nós temos o Ciro Gomes, que está bem também posicionado. Nesse centro, que é quem, hoje, governa o país e vem governando há muitos anos, os candidatos vão mal posicionados nas pesquisas. A pergunta que eu faço é a seguinte, o que melhor está nessa centro-direita aí é o Geraldo Alckmin. O senhor aceitaria ser vice do Geraldo Alckmin numa eventual chapa ou o senhor se compromete a levar sua candidatura até o final? Como é que é isso? Apenas uma observação. O chamado centro democrático não está governando o Brasil há muitos anos. O PT governou o país... Sim, mas estava governando com o PMDB. Não, o PMDB tinha um vice-presidente. O governo era do PT, de 2003 até... Sim, mas era uma aliança de centro-esquerda-centro, vamos lá. Mais à esquerda, digamos assim. Que era o governo do PT, justo, correto, não estou questionando nisso. Ganhou a eleição, exerceu, eu trabalhei com o Lula, não tem problema nenhum. Agora, de fato, era o governo do PT. Em dito isso, eu acho que é o momento em que o Brasil tem, de fato, uma escolha muito importante. Por quê? Porque nós temos, de um lado, um projeto que foi implementado, está sendo e tirou o Brasil da maior recessão da história. Onde o produto brasileiro caiu e o desemprego brasileiro subiu mais do que na crise de 29, que foi uma crise mundial. Em 1929, 30 e 31, onde o PIB caiu 5,3%. Agora caiu mais de 7%. Então, o que que acontece? É uma crise brutal. Este governo retirou o país dessa recessão, o país voltou a crescer, criando empregos, controlando a inflação, aumentando a renda. Então, eu fico absolutamente confortável de ter participado desse trabalho, desse esforço e mostrar os resultados. Além de outras coisas, como, por exemplo, a reforma do ensino médio, que está em andamento. A lei de governança de estatais, que está mudando muito toda a estrutura, por exemplo. Há já visto o que está acontecendo na Petrobras. Mas a pergunta é, o centro da qual o senhor faz parte agora, se não tiver chance de ir para um segundo turno, não vai haver um alinhamento? Porque se for, se o Bolsonaro continuar bem nas pesquisas e o Ciro, só vão dois. Essa é a minha pergunta. Olha, eu acho que esse alinhamento vai se dar naturalmente. Ele não será feito por um acordo prévio de bastidores. Antes da hora. Quando não está claro ainda quais serão aqueles candidatos que, de fato, terão maior potencial eleitoral. Então, eu acho que, para isso, nós temos dois turnos. E, para isso, existe um tempo de propaganda eleitoral na televisão, onde, de novo, o MDB tem um bom tempo. Então, o que acontece? Eu acredito, e as pesquisas que eu faço mostram isso com muita clareza, que no momento em que tudo isso for conhecido, eu acho que a nossa candidatura tem um potencial enorme de crescer. E aí, naturalmente, por opção dos eleitores, ser a convergência do centro democrático no segundo turno. Mas, antes de tudo, o senhor precisa conseguir ser o candidato do PMDB ou do MDB, né? Lógico. Porque tem a opção Michel Temer, que parece que está refluindo, mas ainda não está descartada. E tem os partidos regionalmente ali, os diretórios regionais. Uns pendem para o Lula, para o PT. Outros pendem mais para o Alckmin. Uns não querem ver o senhor nem pintado de ouro, tipo Alagoas, Paraná. Não por uma questão pessoal, obviamente, imagino que não. Mas como é que o senhor vai conseguir manejar o PMDB para conseguir ser o candidato? É um desafio também, né? Olha, foram feitas reuniões com o presidente dos diretórios do partido, né? Várias reuniões onde se discutiu esse assunto com clareza, um projeto de poder do partido. Eu, em todas elas, fiz um discurso muito claro. Eu acho que é uma oportunidade histórica do MDB ter um candidato e ganhar a eleição. por tudo isto que está acontecendo no país, que foi muito bem descrito nessas reuniões. Então, a minha experiência é que no momento em que nós conversamos com todas as regionais, etc., eu tenho convicção que nós teremos maioria na convenção. Portanto, eu acho que é um processo normal. Por quê? Porque o MDB, exatamente, por ser um partido presente na grande maioria dos municípios brasileiros, praticamente em todos, tem um número enorme de vereadores, de deputados estaduais, federais, senadores, governadores, etc., é normal que você tenha essa divergência regional, é a própria riqueza da diversidade regional e política do Brasil. E isso se reflete num partido que é um partido que veio junto com a redemocratização do país. Então, eu acho normal que haja esse debate, sempre foi assim, só que agora é uma oportunidade, de fato, histórica de mostrar um projeto sendo bem sucedido, que isso é inédito. E eu acho que isso é o que nós estamos levando, mostrando, e até agora o que eu tenho ouvido é uma receptividade muito boa. Eu acho que eu tenho convicção que é um projeto vencedor. Ministro, nosso tempo está chegando ao final. Eu queria fazer uma última pergunta, mais de caráter geral. O senhor foi ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, conhece os números da economia brasileira como ninguém. A pergunta que eu faço é o seguinte, o senhor está muito preocupado com o futuro do ponto de vista das reformas que precisam ser feitas? Porque a gente sabe o tamanho do buraco e aonde é que isso pode dar, numa paralisação dos serviços públicos, em volta da inflação. O senhor está em que nível de preocupação vendo esse plantel de candidatos que o senhor tem aí à frente? Olha, o meu nível de preocupação é baixo porque eu confio no nosso projeto eleitoral, e que nós temos chances grandes de ganhar a eleição e continuar esse projeto, e eu acho que cada vez mais isso será reconhecido pelos eleitores na medida que seja mostrado. Agora, não há dúvida de que se algumas propostas que estão feitas pelos extremos forem de fato implementadas, nós podemos sim ter problemas graves no futuro. Não tem dúvida, porque a trajetória fiscal do Brasil é insustentável. Não só se olharmos o crescimento nos últimos 25 anos, mas o crescimento acelerado de 2011 até 2016, e depois as projeções de crescimento futuro. É insustentável. Não há como um país sustentar um Estado, um governo crescendo nessas dimensões, principalmente com despesas, por exemplo, pagando sua aposentadoria. Para você ter uma ideia, em 10 anos, cerca de 80% do orçamento seria consumido pela Previdência. Foi 51% em 2016 e 57% em 2017, das despesas primárias. Mas se você olhar a composição da dívida e dos juros, você vai ver que grande parte dessa dívida foi formada pela despesa da Previdência nos últimos anos. Então, o que é que acontece? É insustentável. Portanto, eu acho que se o resultado da eleição der a vitória, é um candidato que desmonte essas reformas e volte ao que tinha o Brasil até 2016, nós poderemos sim ter problemas sérios. Agora, eu não acredito nisso. Eu estou otimista porque eu acho que exatamente a recessão e a experiência que todos os brasileiros passaram será, na eleição, um fator muito importante para termos a vitória de um candidato que vai querer manter o Brasil na rota da modernidade, do crescimento, da criação do emprego e do controle da inflação. Muito bem. Ministro, quero agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer ao Zanini, agradecer aos internautas e até uma próxima. Obrigado. 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 Obrigado.